Cavalgada de São Sebastião Vindo diretamente de Córrego Novo até Pingo d'água Onde dezenas de cavaleiros participam entre cavaleiros de Pingo d'água E cavaleiros de Córrego Novo e região Então eles saíram de lá por volta de nove horas de Córrego Novo Passaram pelo Córrego do Mantimento E estão chegando agora por volta de uma hora, às treze horas Neste domingo aqui em Pingo d'água E aí Marício E aí Boa tarde, o baio.